Eu sozinho decido meu destino. O mundo está implacável. A barricada cairá em breve. O maneado foi eliminado. A barricada cairá em breve. A barricada cairá em breve. A barricada cairá em breve. Eu espero que a barricada cairá em breve. Ainda não. Sua torre foi descreta. Chega de fugir. O inimigo está do inimigo. Que ruim foi inimiga? Um aliado foi eliminado. Esta história ainda não acabou. Não moverei. Ante. Sua torre foi. Fala. 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 o andarilho nem sempre Ele é mais curto do que você. Super bom! Sim, o arredor. Sim, o arredor. O inimigo está tomando. Não, ok, o arredor. E o dia não vai fazer o carinho. Sua torre foi destruída. O que é isso? 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 O que é isso?